A Polícia Rodoviária Federal do Paraná faz neste mês a campanha Policiais contra o Câncer Infantil. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que vai explicar como é que é essa campanha pra gente, né Bruno? Conta aí. Pois é, Gisal, uma campanha muito importante, muito bacana, que completou 10 anos recentemente. Ela acontece agora no mês de novembro, por quê? Porque no dia 23 de novembro é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. A Polícia Rodoviária Federal aqui no Paraná, então, vem realizando ao longo da última década uma campanha com os policiais e também com a comunidade para conscientizar as pessoas sobre como se prevenir e também ajudar as pessoas que passam por algum tipo de problema por conta desta doença. O objetivo principal é arrecadar donativos para ajudar aquelas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que estão internadas em unidades de saúde para o tratamento do câncer. Os materiais arrecadados nesta edição serão destinados justamente a essas pessoas que são atendidas em hospitais, unidades de saúde, como o Hospital Erastinho, na Associação Paranaense de Apoio à Criança com Câncer, a União Paranaense de Apoio à Criança com Câncer, a Pessoa com Deficiência e também no Hospital do Câncer em Cascavel, no oeste do estado. A campanha teve a sua primeira edição no ano de 2014 e alerta a sociedade para os principais sinais e sintomas desse tipo de câncer que acaba acometendo crianças e adolescentes e que muitas vezes são negligenciados esses sinais e que a população precisa sim estar bastante atenta. Itens como produtos de higiene pessoal, fraldas de todos os tamanhos e alimentos não perecíveis são muito bem-vindos, viu, e podem ser doados em diversos locais aqui na capital paranaense. A campanha já começou e em Curitiba as doações podem ser feitas na própria sede da Polícia Rodoviária Federal, ali na Linha Verde, localizada na esquina com a Avenida das Torres, e também em qualquer loja do supermercado Atacadão e nas drogarias Pacheco, dos bairros Uberaba, Santa Felicidade e também na cidade de Pinhais, aqui na região metropolitana. As doações de usar podem ser feitas até o dia 27 de novembro, então dá tempo, quem for na farmácia, numa dessas farmácias, por exemplo, pode aproveitar, comprar o seu mantimento e deixar lá para serem encaminhados para a doação ou então quem estiver passando ali pela Linha Verde, perto da Avenida das Torres, dar uma chegadinha ali na sede da PRF para deixar o seu donativo. Itens de higiene pessoal, fraldas de todos os tamanhos e alimentos não perecíveis, como eu disse, são muito bem-vindos para ajudar quem neste momento precisa tanto de um apoio, né Gizá? Volto com você. Com certeza, e ajudar o próximo é sempre bacana, né Bruno? Obrigada pelas informações.